O que é a gestão do Eduardo Paes? A ideia da cidade mercadoria, do encarecimento da cidade, nós fizemos parte diretamente desse debate, disputei a prefeitura com o Eduardo Paes em 2012, enfim, um debate que a gente acompanhou muito de perto. Agora surge essa informação grave, gravíssima, de desvio, de corrupção, enfim, envolvendo o secretário de obras. É uma denúncia que lembra muito as coisas que eu acompanho aqui do governo Cabral e do governo Pezão. É o secretário de obras, suspeitas de envolvimento do Tribunal de Contas do município, aqui a gente não tem mais dúvidas do envolvimento do Tribunal de Contas do Estado, e o próprio Ministério Público dá indícios de que pode haver, sim, uma relação entre o grande esquema de corrupção, chefiado pelo Cabral, mas um esquema de corrupção, na verdade, ligado a uma estrutura de poder do PMDB, no Rio de Janeiro, do Estado com o município na gestão do Eduardo Paes. Isso, evidentemente, não pode nos levar a sermos irresponsáveis e dizer que o prefeito tem envolvimento. Nós não faremos isso, nós não seremos levianos, mas nós vamos acompanhar de perto. O direito de defesa tem que ser garantido a qualquer pessoa. Evidentemente, o prefeito já se manifestou, o que é correto, o ex-prefeito se manifestou, lançou uma nota, enfim, é o que se espera de uma pessoa de vida pública, mas os indícios são muito fortes de um esquema estrutural do PMDB. O mesmo PMDB do Paes, e do Cabral, do Pesão e de outros. Enfim, que essas investigações possam chegar onde tem que chegar, que não poupem, que não fiquem no secretariado, se essa responsabilidade não for só dos carros comissionados, mas também daqueles que foram eleitos e que tinham enorme responsabilidade por um projeto de cidade, que levou o Rio de Janeiro a viver essa crise que a gente vive hoje em dia. Todo apoio às investigações, que elas aconteçam com o cuidado de garantir o direito de defesa, mas a gente vai acompanhar de perto, que é também o nosso papel. Obrigado. 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 Obrigado.